Ó, tão praia reduzindo, reduzindo, reduzindo Tão reduzindo? Reduzindo. Tô apertando a gente aí, ó. Acho que eles esfrearam. Tô atirando, tô atirando. É. Eles viraram, viraram, viraram. Viraram também. Se bem que a gente tem... É. Deixa eles gastarem. Ah, acertou em mim. É. Tô atirando. Os fontes que a gente levou, hein? Boa. Vira tudo pra esquerda agora. Pode tirar. Boa. Ah, porra. Vai afundar esses puto. Direita agora, direita, direita Repara, para para reparar Rápido, direita, 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 direita Olá, estou perto, estou perto Beleza encontrar que já caiu, sei lá Não estou aqui Caralho, a gente quase afunda É, imaginei É isso que eles querem Obrigado.